Aí, como que foi esse lance, cara, de você sair de uma coisa que você construiu, velho? Cara... Não te bateu uma deprê, assim, um negócio ruim pra caralho? Não, não, me bateria uma deprê se acabasse. Mesmo? Sim. Mas pra você acabou, né? Não, mas eu não construí aquilo pra mim. Não foi pra mim, não foi... Tipo, eu construí aquilo porque eu e o Igor, a gente tem ideais sobre comunicação, sobre pluralidade, sobre liberdade de expressão. E o voo, ele é um monumento sobre aquilo, sobre isso, sobre diversidade de pensamento. Eu vou dizer sobre essa pedra fundamental de pluralidade. É difícil falar. Fala aí. Pluralidade. Isso, boa. Isso aí foi bem. Mas tem que falar devagar. Falou rápido e já ferrou. Fala aí três vezes pluralidade aí. Tem que ser plural. É, e de conversar com todo mundo e de não ter ideias que não são convidadas à mesa e tudo mais. Então, isso é o que é o Flow. O Flow é um monumento sobre isso. Então, isso não pode acabar. Isso é maior do que eu. Entendeu? Então, o que eu ficaria triste de verdade é se o Flow acabasse. É se eles não conseguissem mais defender as ideias que a gente colocou no passado, na raiz, no fundamento, nas pedras basalares que construíram todo aquele monumento. É, mas eu vejo, cara, que... Puta, é uma visão minha. Desculpa, Monark. Mas, cara, o Flow programa não é mais o Flow sem o Monark, entendeu? É aquele negócio assim... Tipo, é um programa legal, pode ter essa base, pode ter tudo. Mas, a química entre os dois era essencial para o que era aquele formato do Flow, entendeu? Ele poderia até virar outro nome, concorda? Ele poderia ser outro nome agora, entendeu? Sim, sim. Eu acho que o programa... Flow, sei lá. Podia ser Flow e continuar nessa linha, porque é uma outra linha. Não que mudou o jeito de fazer. Sim. Mas mudou o mood, né? O clima mudou, entendeu? É a mesma coisa. Você pega o estrogonofe, você tira o creme de leite, não é o estrogonofe. É outra coisa. Pode ser uma coisa gostosa? Pode ser uma coisa legal? Pode ser um picadinho muito foda. Mas é outra coisa. Sim. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, vou falar aqui. O Mundo Canibal, cara, chegou um ponto que os piólogos chegaram para mim e falaram Putz, não está dando certo, você está fazendo stand-up, a gente quer fazer isso, quer fazer mais o lance de aquece. Falei, puta não, cara. A gente não chegava no acordo. Ele falou, cara, você não está mais ligado no Mundo Canibal. Deixa a gente ficar com o Mundo Canibal, a gente toca e usa o nome. Eu falei, cara... Aí eu tive esse sentimento. Falei, cara, eu gostei de uma coisa que eu ajudei a criar. E aí, daqui a 10 anos, ele pode virar outra coisa, que já não tem o meu DNA lá dentro. Ou seja, eu não vou nem poder falar, ah, eu não gostei disso. E aí vai virar outra coisa. Ou a gente enterra isso como uma coisa boa que aconteceu durante um período. Funcionou, ele tem um ciclo começo, meio e fim com a gente, com os três. Foi um sonho que a gente construiu. E vocês começam uma nova parada agora aqui. Eu com o Vilela, vocês com o irmão Piologo. E aí vocês fazem o que vocês quiserem. E foi a melhor alternativa. Porque eu ia ficar muito triste. Por isso que eu te falei que você não ficou triste. Eu ia ficar muito triste de ver o Mundo Canibal tomando rumos que... Porque, pô, as pessoas mudam, né? O tempo muda, entendeu? Sim, sim. Você entendeu? Mas eu acredito que os ideais do Igor são semelhantes aos meus, entendeu? Eu acho que ele acredita nessa ideia de liberdade. Mas é impossível ser a mesma coisa porque você não está lá. Ah, o programa não vai ser a mesma coisa. É, exatamente. Mas a empresa é maior que o programa. Não, eu não estou falando da empresa. A empresa eu concordo. Eu estou falando do produto Flow Podcast. Tudo bem. Eu não sou tão apegado a isso. Não. As coisas acontecem, acontecem. Se virar outra coisa, vira outra coisa. Mas a empresa, a empresa tem esses fundamentos. A empresa, eu concordo contigo. Ela tem que continuar, é maior, é uma coisa que se construiu. Pô, cara, pensa. Não existe uma empresa de mídia para a internet que tem o braço de TI, tem o braço de marketing, tem o braço de artes, tem o braço de cortes e edição, tem o braço de produtores, tem o braço de agenda, tem o braço de tudo. Cara, vocês são um louco, velho. Quantas pessoas estavam lá quando você saiu? São 80... Ainda são 80 pessoas. Ainda são 80 pessoas. 80 pessoas, cara. Eles querem manter isso vivo. Quando eu fui, era uma casa... Pode falar que o bairro que era aquele? Pode. Que bairro que era? Era... Como se. Quantas pessoas tinham naquela época? Quatro. O quê? Você, o Igor, o Janção, o Serginho... E é isso. Só? Não. Caralho, cara. Era quatro. A gente ergueu tudo isso em quatro pessoas, né? E aí a gente atingiu o sucesso. E com o sucesso vem o dinheiro. E com o dinheiro vem oportunidades. Responsabilidades. Sim, a gente usou essas oportunidades pra construir essa empresa, que é uma empresa muito foda. E ela tem, porra... Ela é a empresa que tem tudo pra se construir conteúdo de qualidade na internet. Tem tudo. Tem todos os elementos que você precisa, desde venda, de atendimento ao cliente, de internet, site. Tem tudo. É uma empresa muito foda. Mas essa discussão que a gente tá tendo agora sobre o YouTube, vocês tiveram lá no passado? Tipo, pode ser que um dia o YouTube cancele a gente ou faça isso e a gente tem que ter um plano B? Vocês chegaram a falar sobre isso? A gente falou, conversou sobre isso, mas a gente achou que não ia dar merda. Não ia dar merda ou ia deixar essa decisão mais pra frente? A gente achou que não ia dar merda, eu acho. A gente achou que a gente ia conseguir vencer. A gente não achou que a cultura do cancelamento ia ficar cada vez mais forte, apesar do Flo tentar combater ela, entendeu? A gente acreditava que a gente ia conseguir vencer isso. Mas a cultura do cancelamento só cresce, cara. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.